Coitado Você vai tentar ligar Vai fechar a porta de trás Não, quase nada Faz isso aqui na hora Caraca, faz um som muito gostoso Aham 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 Caramba O cara atravessou Pega o chapéu Mano 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 Eu acho que a porta tem a mesma nota da música Que o outro aí tá na sessão XX ali Pega aqui mano A música Pega lá Pega o lixo Sei lá Olha Não tinha um saco de lixo Pega alguma coisa Eu não quero jornal O lixo O lixo O jogo realmente tá muito complicado Tinha um saco de lixo Não é isso Não Eu vou quebrar toda vez que eu vou nessa parede Não é data lá fora então É isso aqui? Eu realmente tinha que ter visto o vídeo do sábado Olha o computador É o que ele tá pedindo suas datas Deve tá no computador Calma aí moço O cara não tinha um ato Ele não tinha um ato Ele não tinha uma coisa Eles tão na backroom Onde é que fica a backroom? Acho que é aqui pra trás Você não vai gostar do Nick Que fica backroom Rapaz tá complicado esse jogo Eu tava com medo assim Mas agora eu tô só bravo Eu quero contar pra isso Ele não é nem a parte difícil Não sei Os papel Não dá pra clicar no papel? Cadê o bot? Papel na estante Eu tô só vendo mano Estante de livro Ah Realmente parece lugar onde documento ficaria Tá desenhando a barra? Tá estranho Mano Que tu faz achar do cara? É errado É que eu fiquei errado É que eu fiquei errado É que eu fiquei Ele quer abrir o coração dele Mano Eu senti que era Que vai nisso Olha ele sai todo cagado Acabizou mano É pelo menos bem humorado É porque Todo mundo que morreu Tava com a licença da TV Menor Para de tentar Agora você tem que pegar O saco de lixo Lá no fundo O saco O saco O saco Entra lá Entra na sensação XX ali E vê como é que a música Começa Abre a porta Ah não vai Mostrar Não dá mais Tem uma camisinha Aqui ó Tá desistado O microfone Sou eu? Wallace O que tu tá fazendo? Eles iam dar bala Que bala A bala Abre a gente O assolar Vou botar ele não dentro do negócio Jogar fora Acho que eu tô de sítio Você tá vencido Olha o neném Trama aí Caralho A salsichona Isso aí não tá cagando Eu tô preso agora Caralho Eu tô preso Na escola pública Eu tô preso Fica fora do papel Na borda Clicão na armadilha Armadilha do 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 Agora leva na lixeira Lá fora Não Olha o da esquerda Você não viu o da ponta Da esquerda Ali ó Não não Esse aí não Que tá na Que tá na tua No balcão É Não no balcão No balcão Não Antes você viu o osso Antes você viu Direito Ando pra trás Pra trás Não Vando pra frente agora Direita Calma 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 Não Calma Direita Pra frente Agora a direita A direita Olha ali ó Na esquerda Olha na diagonal 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 direita Acredito que sei Não Aí não É diagonal Direita Atrás Diagonal esquerda Diagonal esquerda Aí ó Olha aquele filme ali Não Não Esse Balcão Balcão ali É Aquele filme ali Esse Terminador do futuro Madeirão Não dá Isso aqui É o Terminador Achei que eu não fui Naturo Fã Parece mesmo Mano Três anos Parece que é cara Que luta não Não Foi três anos Isso aqui é só mostrar o negócio Cara deu quinze coordenadas Diferente É Tem que fechar a porta Então joga o lixo lá fora Lembra que ele falou Pega o lixo e joga na lixeira Lá fora Você pega e colheu tudo Tá com o saco na mão Ó o cara Tô chocando Minha 3600 Aí ó Oi O que? Ó Pegou com a força da mente É suficiente Acho que sim Isso é alto né Meu Deus do céu Capitão Não faça isso Que foi te assustar Ah você nunca sobreviveria a guerra Você viu Você viu Outra pessoa sumiu São três essa semana Tá acontecendo É É É Nojento Semanas passaram E eles não pegaram esse cara ainda Eita Parei minha pizza Ok Não sei como é que você acha que eu me sinto Eu vou Tem que ir pra casa E trancar minhas portas Não Você pode ir pra casa E trancar suas portas Eu tô aqui sozinho A noite inteira De qualquer forma Eu vou Tirar um cochilo aqui atrás Que você não se importa Todo mundo Teste de bom Mas só preciso Voltar de qualquer forma Tô botando Voltando tudo Entendi Ah desculpe sem ofensa Ah não Os lixo São minha vida agora Esse cara se não tá cagado Ele atravessou a parede Eu disse que ele ia atravessar Rapaz parece que foi feito Stop motion Quer dizer Motion capture De mock-up Vai ver se é bem animado Sim Meu Deus do céu Pode calar a mamãe não Chega Pergunto o que você chama um cara que não tem É Soul Soul Mano Eu vim me perguntar se o OBS funciona com a internet Eu lembrei que o PC de vocês funciona com o NRG Hahahaha Tá funcionando com o Bluetooth Tá Agora é o que que eu faço agora? Eita Walter 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 O que você chama de Walter? O que você chama de Walter? O que você chama de Walter? O trailer nerd . Tá afirmaduto agora Ehhh Badfellas. Nossa, eu queria uma merda pequena, é IH RAPAIS Então, caiu um tempo basta nesse daí Caiu o tempo Tu não viu? Não Por isso que eu falei pra você não olhar Ah, tem um cara ali eu acho Ah, é do porco Não, primeiro susto que eu vou sair da cama Que susto Você pode até sair da cama Você pode até sair da cama, mas o jogo continua É verdade, o jogo continua Mas sei lá, me pareceu muito Purple Guy, né? Nossa Obrigado Demais Eu fiquei sem reação Comédia, comédia, comédia Você nem tá vendo o nome do filme Opa Que susto Que susto Que susto Tá tudo bem, Tony? Ah, tá tudo bem, cara Tá tudo bem, cara Tá tudo bem, cara Tá tudo bem Tá tudo bem Vai ficar aí, pa Eu acho que tinha que ser proibido... O... O... Soundpad Tá tudo bem, mano Fica aí, cara Tá tudo bem Eu não me assusto, mano 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 O cara é um artista O cara é um artista Ele tacou a pedra Ele fez direitinho pro mão É... Eu diria que isso aí é trabalho da natureza O cara amarrar com cartinha É tipo você amarrar com cartinha de amor E tacar na cabeça do namorado É... Eu tava pensando mais num... Num AD Tipo um tijolo com o número do cara Com um certo janela Aí ele taca É tipo o taco do diálogo, né Liga pra polícia Abre o banheiro aí, rapidão É possível que ele tá no banheiro É... Tá tudo cagado É... Nem foi um porco É... Só o cara... O cara com cagadeira faz coisas que... Duvidar Ô, muda a placa Bota... It's open É... 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 Ataque é open Não, é pra tu Pra ele estar closed Pra ele estar closed É... É... Cara, eu não tenho a menor ideia Mano, eu vou... Tô perdido aqui Eu não sei o que fazer Já era... É o maior puzzle É o puzzle definitivo Eu não sei... É esse cara aqui? É esse cara Botei tudo Ô, eu já botei tudo Será que o fato disso tá com a mochila... Bugou? Deixa eu... Deixa eu analisar Eu vou analisar, vai tentando achar aí Pô, viu? Eu não sei o que tem que fazer o jogo Pô, saiba no privado E faz... E bota... E faça o leão fazendo... Eles são fãs aí Não vai dizer isso... Tá vendo? É... É... O cara... O cara tá ejaculando É... 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 Que que eu faço com isso? Já era... Vai ter que dar... Que ideia? Não... A ideia que passa na minha cabeça é só... Ajoar... Ajoar... Ai... Que coisa boa... Tô vindo aqui comprar um filme... Ai... Que coisa legal de ação... Gosto tanto de ação também... Ó... O Chazão... O cara comunista aqui... Pixels... Ação Pixels... Ó... A... Ação Pixels... A... Ação Pixels... A... Ação Pixels... Tem mano de comédia? Eu acho que eu tô ouvindo as vozes... Ai... A voz tava dando caga... Ai... 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 Aaaa... Ai... 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 Será que eu tenho que botar um cartaz? Em cima? Compre e vende ouro. Como que o cara compra e vende ouro? Ehehehe... É tipo... É tipo a loja tá escrito... Compre leite e vendo. Ehehehe... O cara vai vender... Tipo... Mas tipo assim... Pensa em um mercado... O cara vender um leite... Ele tem que comprar. Ah, mas ele compra noidinha em vez do outro. Não tem como ele fazer duas câmeras noidinha. Ah, tem. É tipo uma loja de penhores, mano. O cara compra mais caro e vende mais caro. É verdade, Rick. Só que ela faz isso com um leite daí, mano. Ah, acho que ele deve comprar. Será que eu tenho que botar alguma dessas coisas aqui? Você... Ah, Lance, tem um telefone, tu não viu? Vai lá atrás. Tem um telefone na parede, tu não se lembra? Discsax. O cara pesquisando um bumbum. Agora olha, isso vai acontecer. Vai tentar chamar a polícia? Não, vamos fazer um telefone. Tu vai chamar o cara que é uma certa vida. Eu pensei que eu disse que você só me chamou se é uma emergência. Bem, se você ouvir, alguém derrubou a janela com um cinder block. O que diabos? Como você deixou isso acontecer? Oh, eu só lhe vendi o bairro e deixei ele sair. O que você quer dizer? Eu não deixei ele sair. Tudo bem, eu estou indo. Olha, no meio tempo, tenta encontrar algo para guardar. A última coisa que precisamos é alguém tomar nosso bairro. Bem, eu gosto de ouvir você cuidar sobre a segurança da sua empresa. Não seja um fã, fã. Eu vou estar lá em breve. Agora, faça-se. Já era, já. Não, ele falou smart ass, alguma coisa assim. É smart. É tipo uma espécie com um bobalhão. Aqueles usam muito ass pra tipo dumbass. Que traduzindo literalmente é bunda burra, mas não é assim que funciona. Então... Bota... Bota o ar sol lá. Eu até tenho que pegar o ar sol lá. Eu até tenho que pegar o ar sol lá. Eu até tenho que pegar o ar sol lá. Eu até tenho que pegar o ar sol lá. Várias vezes aí, não foi? Se demite. Se demite. Se demite. Dezoito. 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 Ô mano, você vai lá fora rapidão pra ver o negócio. Acho que tu é cego, mano. Olha o chão ali, ó. Tem umas placas de madeira. É que eu nem julgo que eu também não vi. O cara vai... O cara vai pregar no vidro? É isso, cara. Ó, só tinha três na foto. É telefone. Vai lá, tem que te ligar. Não cai nessa, não cai nessa. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. A sua última chance. Pode ver, tá aberto? Tônio? Ih, rapaz. Só pegada, Tônio. Calma, calma. Calma, calma. É ele, é ele, porcão. Abra a porta, ó. Não, não aponta não. Você tá maluco? Tá, tá abandonado. Venta, venta. Pega a mochila e venta. Você tem outra, não precisa. Ah, não dá não. Não dá não, não dá não. Entra no xixi, você entra no xixi. Tá indo onde o barulho tá mais alto. Acabou a música fechada. Ai, ó. Entra aí na venta. Ai, é aqui que ele vai tá, mano. Ah, você tá... Aba abaixo. Ele tá lá embaixo. Nem quis ver. Eita. Eu não sei onde você vai. Ai, como é que ele fez isso? Ele tirou aí, né? Não entendo por que você continua. Tá um jogo, né, mano? Acho que ele tá. Hum. Hum, corre, né? Não, não. Ele matou um mendigo. Não, não. Era ele que ia morrer. Era ele que ia morrer. Aí você vai te chamar, hein? Aí você vai te chamar, hein? Ah, é. Corre! Essa delícia aí, gente. Puts. Eu só quero ver. Sente o musicão. — Suspud Imp想s – Tá duro, tipo, não pulver. Pat %10 Sacuera não, sacuera não? Chacoera sai de tropeçar, sai de tropeçar. Não tô não, não tô não... Mano, ele corre que nem o CT aí. Eu perde um petinho flowersê. Pode correr não, mano. Ah, mano. Poxa, tem um outline agora? O rock é o rock? Galera do rock aí, a galera do rock. Aê, velho, já caiu pra ele me jogar no rock. É o rock, é os malignos. Puta que pariu. Você clicou? Clicou na escada. Nossa, o cara comeu com a malhota. É, ele, cara, é suave, né? Ih, rapaz, rapaz. Bro! Vai morrer? Desce, filha da puta! Toma sua vez! Tu morreu, né? Isso aí, né? O começo tava tão bom, aí agora eu tô com um matador. Então, agora que o jogo realmente começa, porque quase que ele ficou preso, agora ele tá no canto muito maior. O que ele vai fazer? Antes ele é só tutorial, mano. Antes ele é só tutorial, mano. O que você ficar esperando aqui? O que você ficar esperando aqui? O que você ficar esperando aqui? Ele realmente me sabe. Fire Cry 4. Oh, Olavo! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha cara, se tá ficando jacar...